Vamos à questão de número 46, que caiu no Enem 2012, na prova branca, que diz o seguinte. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos à corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em termos aqui as opções. Bom, qualquer pessoa que não tenha estudado essa física toda e nunca tenha tido um carrinho de brinquedo de mola, sabe que, se eu tenho uma mola, eu tenho algo que se parece com um elástico, algo que armazena energia na forma elástica. Então, nós teremos um dispositivo que está convertendo energia potencial elástica em energia de movimento, em energia cinética. E aí, você tem que procurar qual das alternativas faz a mesma coisa. Então, dínamo não, freio de automóvel não, motor não, usina hidrelétrica também não. Então, só pode ser a atiradeira. Bom, nós estamos aqui, para mais do que responder em menos de 13 minutos, aprender para aplicar isso em outras situações. Então, vamos verificar, em cada caso desse, qual é o tipo de transformação de energia que está ocorrendo. Então, eu vou colocar aqui uma tabela especificando, transforma a energia de um tipo em outro tipo. Vamos primeiro para o dínamo. O dínamo, ele transforma energia do tipo cinética, que é energia de movimento, em energia elétrica. Então, o dínamo é um dispositivo que gera energia elétrica, por exemplo, na bicicleta. O freio de automóvel. Freio de automóvel, ele transforma energia cinética, energia de movimento, ele precisa frear. E nesse frear, vai existir o trabalho da força de atrito. E esse trabalho da força de atrito vai aquecer. Então, na prática, um freio de automóvel transforma energia cinética em energia térmica. Boa parte do aquecimento, boa parte da energia é transformada por atrito em aquecimento, esquentando lá a pastilha de freio. Um motor de automóvel. Um motor de automóvel, ele é capaz de transformar energia química, do processo lá de combustão, em energia cinética, que é transformar isso em energia de movimento. Uma usina hidrelétrica é capaz de transformar energia cinética, energia de movimento, em energia elétrica. Na prática, uma usina hidrelétrica é um dínamo gigante. E a tiradeira ou estilingue, que é o que nós já escrevemos lá em cima, que converte energia elástica em energia cinética. Então, temos aí todas as transformações de energia para cada um dos itens que aparecem aqui. E você deve se lembrar disso em outras questões. Ficamos por aqui, vamos para a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.